E jogue as mãos pro ar, comece a balançar Que eu quero ver você dançar, dançar, dançar DJ aumente o som, que essa galera quer pular E jogue as mãos pro ar, comece a balançar Que eu quero ver você dançar, dançar, dançar DJ aumente o som, que essa galera quer pular Pular, pular Vem, que hoje vai ter festa, ouça esse som Se deixe envolver Vai, pensando a noite inteira E sinta a emoção, vai conquistar você E jogue as mãos pro ar, comece a balançar Que eu quero ver você dançar, dançar, dançar DJ aumente o som, que essa galera quer E jogue as mãos pro ar, comece a balançar